E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Júnior. Estamos novamente no quadro, na captura dos games. Hoje estou muito feliz, pois eu trouxe um item que eu queria bastante. Já tenho um com problemas e agora eu vou ter um funcionando. Estou trazendo um Atari Clone, aqueles modelos Júnior. Só que este meu vem com 255 jogos na memória e ainda dois cartuchos para jogar. Ou seja, ele também tem entrada de cartucho, mais jogos na memória. Já viu algum? Já jogou em algum? Eu na infância tive um e agora estou tendo outro novamente. Veja este vídeo comigo para ver detalhes, preço que eu paguei e quais jogos vieram. Desde já vou te agradecendo de novo a você que ainda vídeo após vídeo aqui na captura dos games. Ainda tem nos dado esse apoio acompanhando este quadro comigo. Sem mais delongas, vamos dar sequência a este vídeo. Ele foi pego na mão do Jean. Ele já agradeceu o Jean. Ele saiu para mim por R$ 90,00. Muito bem embalado, como vocês podem ver. Se eu já tinha um clone, por que eu peguei este? Primeiro, porque o meu clone não estava funcionando. Segundo, eu estou colecionando jogos de Atari e eu preciso de algum console no qual eu tenha onde testar. Por esses motivos que eu peguei este. As entradas que ele tem. RF, entradas de controle. Dificuldade. Fonte. E aqui normalmente ficaria o chaveamento de canal. Mas tanto naquele meu como nesse não tem. Botão de Power. TV Game. Selecionar e Reset. Está muito bem conservado. Mais um jogo no qual. O famoso esconde-esconde. Saiu para mim por R$ 20,00, se eu não me engano. Se não for esse valor, eu deixo o valor correto na tela. E esse aqui veio junto com o videogame. E esse aqui também veio com o console. Apesar de estar com a aparência bem feinha, ele vem com vários jogos. E aqui a fonte. A fonte do console. Então, bora lá testá-lo. E aqui a fonte do console. E aqui a fonte do console. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti